Olá, seja muito bem-vindo ao Agito Cultural, programa da WebTV Redentor, que deixa você mais informado sobre tudo o que está rolando no cenário cultural e religioso na cidade do Rio de Janeiro. A exposição internacional Quem é o Homem do Sudário retorna ao Rio de Janeiro após quatro anos de caminhada pelo Brasil. Desta vez, quem recebe a mostra é a Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Até novembro, cariocas e turistas poderão acompanhar a reconstituição da trajetória do Sudário de Turim, o pano que supostamente teria envolvido Jesus Cristo por meio de réplicas de elementos datados da Antiguidade. O funcionamento da exposição é diário das oito às cinco da tarde. O visitante que quiser ajudar as obras da igreja pode levar um quilo de alimento não perecível e a Catedral Metropolitana de São Sebastião fica na Avenida Chile, número 245, no centro. Mais informações no site arquirio.org. A sétima edição do Cinefute, o único festival de cinema de futebol do Brasil e pioneiro na América Latina, já entrou em campo. Com entrada franca, o festival apresentou 23 filmes apenas nas suas mostras competitivas de curta e longa-metragens oriundos de diversas partes do mundo e outros 33 filmes nas suas mostras especiais não competitivas. Agora estamos na prorrogação do Cinefute, que vai de 31 de maio a 4 de junho em diversos pontos da cidade. E, é claro, você não vai ficar de fora desse jogo, né? Acesse www.cinefute.org. E a Cidade das Artes, em parceria com o Galerio, plataforma da Prefeitura do Rio, criada para fomentar a cena artística da cidade, realiza sua primeira exposição de arte urbana, Ocupação Urbana, de 26 de maio a 30 de junho. As obras, criadas por 14 nomes prestigiados do gênero, serão expostas nas duas galerias do espaço cultural. O histórico variado dos artistas resulta numa mistura de estilos surpreendente. Com entrada franca, a exposição funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. A Cidade das Artes fica na Avenida das Américas, número 5300, na Barra da Tijuca. O programa já está terminando, mas na próxima semana a gente se encontra aqui novamente, em mais um Agito Cultural. Curta a nossa página no Facebook e no Twitter, WebTV Redentor. Assista agora um trecho do novo DVD do cantor Davidson Silva, a canção Confio em Ti. Aproveite o final de semana, curta na paz. Grande abraço! Amém! 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 Tô para si coisas maiores que eu Por isso na confiança e no amor Me dou a ti descansar em teu coração Mesmo que todo mal do mundo eu viesse a comer Confiaria em ti Em teus braços eu me lançaria Confio em ti Minha esperança Confio sempre em ti Confio em ti Minha esperança Confio sempre em ti Por isso na confiança e no amor Me dou a ti Descansar em teu coração Mesmo que todo mal do mundo eu viesse a comer Confiaria em teu coração Confiaria em ti Minha esperança Confio sempre em ti Confio em ti Minha esperança Confio sempre em ti Confio em ti Minha esperança Confio sempre em ti Confio sempre em ti Minha esperança Minha esperança Confio sempre em ti Confio sempre em ti Minha esperança Minha esperança Confio sempre em ti Confio sempre em ti Confio sempre em ti Minha esperança Minha esperança Confio sempre em ti, Jesus